A gente estava conversando no Orfans, de começar o podcast, as pessoas de Cajazeiras e Comerciãs, infelizmente, são cabeça pequena. Então, e acham que estão numa capital. Não, Cajazeiras é interior da Paraíba, se vocês não sabem. Ou é a terceira ou é a segunda, porque tem Cachoeiras e Mão Jesus e tem a divisa do Ceará. Então, vamos botar o pezinho no chão. Porque o pessoal acha que aqui é uma cidade capital, aqui é uma cidade polo. Aqui tem muitos municípios de Cajazeiras, é Cajazeiras, é Patos, que é uma cidade polo também, Campina Grande. E as pessoas daqui, infelizmente, não entendem. Sendo que tem estudo e pessoas para chegar em você e dizer, ó, é assim que funciona. É assim que dá certo. Vamos tentar? Vamos, pelo menos, tentar? Não, infelizmente, não. E a questão da valorização, eu acho muito bacana, porque não é todo mundo, sabe? Tem pessoas aqui em Cajazeiras que eu acho o máximo. Eu adoro as minhas parcerias que eu já tive, eu adoro as que eu tenho hoje. E eu sou muito grata, porque, querendo ou não, a gente já passou... É um querendo ou não relacionamento. Você passa um tempo de... Você sabe. Você passa um tempo divulgando na empresa, ali você pega um afeto com o funcionário, com as pessoas que estão trabalhando, com o seu patrão, que viram patrão. E aí, a gente acaba tendo um afeto e depois, quando acaba, é como se a gente realmente fosse o nada. É isso que, às vezes, machuca um pouco, sabe? Mas eu acho que hoje, em pleno 2024, né? Nesse século que a gente está vivendo, acho que as coisas vão começar a mudar mais. Eu creio. Em nome de Jesus. Com certeza. Cajazeira, você lembra qual foi o primeiro vídeo que você teve noção do seu potencial nas mídias sociais? O primeiro. Como foi? Foi no muro da minha casa. No muro da sua casa? No muro da minha casa. Literalmente, eu com uma peruca verde. Uma peruquinha verde comprada num estabelecimento aqui, que eu não vou falar norma, óbvio, né? Mas comprada num estabelecimento qualquer, uma peruquinha verde. E aí, eu comecei a dançar músicas antigas. Então, foi assim que lançou o Reels no Instagram. Quando começou a lançar o Reels no Instagram, eu postei o primeiro Reels. Pronto, aí foi aí onde desinvestou. Por quê? Porque eu coloquei uma música eletrônica. E aí, pegou o público de rave. E aí, quando eu coloquei, o pessoal adorou. Por quê? Querendo ou não, eu fiz realmente como acontecia quando colocava a música de rave. Aí, depois disso aí, eu fui começando a postar. E comecei a ver realmente qual era o nicho que eu ia atingir no meu Instagram. Se era humor, se era moda, se era maquiagem, se era maternidade. Então, aí eu fui pegando todos os públicos e hoje eu consigo atingir todos os públicos. Não só a eletrônica, mas gente rica, gente pobre, gente humilde, gente desumilde, gente idosa, criança, adolescente. Enfim, tudo. Graças a Deus, o meu público hoje é bem diverso. Mas você chegou, tipo, no seu primeiro vídeo, que você viu aquela repercussão toda. Você foi seguindo uma linha, ah, o povo tá gostando de seguir. Sim, sim. Começar a produzir. Eu não fui seguir na linha em si, foi como eu te falei. Eu fui procurando nichos. Então, eu fui mudando vários temas de vídeo. Eu comecei a postar em direta, eu comecei a postar skincare, eu comecei a postar maquiagem, eu comecei a postar dança, eu comecei a postar de tudo um pouco pra ver o que é que o meu público ia gostar. E hoje eu posso postar de tudo que o meu público vai gostar.